Na noite de ontem, a Câmara Municipal homenageou a Corporação Musical Maestro Francisco Paulo Russo pelos 40 anos da conquista histórica do primeiro Campeonato Nacional de Bandas de Música. Quero cumprimentar a banda Maestro Francisco Paulo Russo pelos 40 anos do primeiro campeonato e do primeiro lugar no Campeonato de Bandas e Fanfarras, Campeonato Nacional, que na época foi promovido pelo Ministério da Educação e da Cultura em parceria com a Fundação de Artes e a Rede Globo de Televisão. Há inclusive cinco dos que participaram na época aqui entre nós, que merecem todo o nosso carinho, todo o nosso respeito. Integrantes da atual formação falam da alegria em dar continuidade à histórica banda de araras. Para mim essa homenagem é uma história de vida, porque eu comecei a estudar música quando a banda foi campeã. Nessa época eu comecei a estudar música e hoje rever as pessoas que me incentivaram sendo homenageada e eu fazendo parte dessa homenagem. É um momento muito importante para a gente, para a banda, não só para mim, porque a gente acaba vivenciando um momento lá do passado que nos fortalece e nos mostra que temos muito para aprender. E dentre os atuais músicos, uma história que chama a atenção. A corporação disputou em 1977 e o meu pai disputou também o título na Bahia, porque foi araras representando o estado de São Paulo em primeiro lugar, Pernambuco em segundo e Bahia em terceiro lugar. E eu pequenininho perguntei, meu pai, quem que ganhou o título lá no Rio de Janeiro? Eu lembro que ele falou, que foi pela primeira vez que ele viajou de avião, né? Ele falou o que tinha ganho, mas, e por ironia de destino, eu vim tocar na orquestra, que foi campeã nacional, que um dia eu, pequenininho, perguntei para ele.